O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que for feito se fez. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E desde o princípio era Deus. Aleluia! Todo o que foi feito, o grande Deus criou com Suas mãos de poder. Se criou com Suas mãos de poder. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória! 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 Glórias a Deus, glórias a Deus, que era e é, e que será. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, que era e é, e que será. Glórias a Deus, 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 que era e é. Que no princípio era o resto que estava com Deus Que era de Deus, que era a palavra e fez o vício Que era de Deus Que no princípio era o resto que estava com Deus Que era de Deus Que no princípio era o resto que estava com Deus Que no princípio era o resto que estava com Deus Só Deus, já sempre será Deus E jamais era o resto que Deus Foi, e é, e sempre será Deus Amém Amém Amém